então aqui pessoal vou começar colocando um pouquinho de óleo na panela e esperando ele esquentar, deixa eu ligar aqui o fogo, agora que o óleo está quente eu vou colocar uma cebola picada estou utilizando uma cebola média, vou dar uma refogadinha aqui nessa cebola, deu uma murchadinha aqui na cebola, já vou colocar dois dentes de alho amassado, vamos refogar aqui também vou acrescentar aqui um tomate picado aí você coloca os temperinhos da sua preferência e a quantidade é a gosto aqui eu vou colocar sal, pimenta do reino, cominho e pimenta calabresa é bem rapidinho tá pessoal, só dá uma refogadinha agora eu vou colocar aqui quatro ovos, ovos inteiros, gema e clara e vamos deixar esses ovos fritar aqui junto com os outros ingredientes, até ele ficar assim mais durinho agora com os ovos já estão assim mais durinho, mais firminho, vou colocar aqui ó cebolinha e salsinha, a quantidade é a gosto dá só uma misturadinha aqui e agora eu vou acrescentar a metade de um sachê de molho de tomate pronto se você gosta com bastante molho, aí você pode colocar o sachê inteiro tá, se não só a metade já é suficiente então eu coloquei o molho de tomate, dei só uma misturadinha agora eu vou acrescentar aqui 250 gramas de macarrão parafuso já cozido tá eu cozinhei só com água, nada mais e escorri a água agora é só misturar que já vai estar prontinho aqui essa macarronada deliciosa e super econômica já vou desligar o fogo e para dar aquele toque final, ficar ainda mais gostoso queijo ralado a gosto então aqui tá prontinho pessoal, uma refeição completa, fácil, rápida, econômica e deliciosa vou ficar aqui saboreando essa delícia espero muito que tenham gostado se gostou clica no botãozinho gostei deixa aquele super joinha se ainda não tá inscrito no canal se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo muito obrigada por estarem aqui fiquem todos com Deus até o próximo vídeo, tchau tchau tchau